Bom dia pessoal, sou Lightning McKean, só assim mesmo, vou apresentar-me assim mesmo só neste vídeo, então não vai haver que tchaos, nem macacadas, nada disso que estraga a reputação do meu canal neste vídeo, na imagem deste canal, só neste vídeo. Porque vou apresentar um tema muito sério, e não se preocupem que ninguém morreu, nem nada, só vou apresentar um tema que deve interessar-vos a vocês. No início tive algum receio de fazer este vídeo, porque não sei o que iria acontecer depois, mas senti necessidade de o fazer, e vou fazer. Neste caso falo de coisas que poderíamos fazer para melhorar este país, chamado Portugal. E pensei que a melhor maneira de começar seria para o hino. E sim, é disso que vou falar. Por isso, prontos? Porque vou falar, sobre o que poderíamos fazer para mudar este time. Não vou fazer spoilers, nem nada, até mostrar. Algumas coisas do, que tem num powerpoint. Que estive a preparar antes de fazer este vídeo para vocês. Por isso, vamos a isso. Antes de começar a falar deste powerpoint. E das melhores páginas que podemos fazer para este país. Antes de nada, decidi começar logo por aqui. Embora tenha uma capa, mas não quis mostrar a capa. Porque, a menos que vocês façam estas apresentações para as escolas, ou para pessoas importantes. Se, por exemplo, forem para os trabalhos do YouTube. Para os trabalhos que forem apresentando para o YouTube. Que toda a gente vai ver. Não recomendo mostrarem nada, nem exporem nada. Que faça aos outros saberem quem vocês realmente são. Porque, coisas mais podem acontecer. Pode haver assaltos nas vossas casas, ou... Qualquer coisa assim. Por isso, não recomendo. O mesmo se aplica... A mesma coisa se aplica se vocês fazem... É dizer... O mesmo também se aplica se vocês... Fazem registros... Em jogos como Fortnite, Pokémon Unite e Apex Legends, por exemplo. Não recomendo, porém, nomes que o façam... Ao todo, para saberem quem vocês realmente são. O melhor para nickname, é dizer... Disse bem, não disse. É por nomes... Fictícios. Ou seja, alcunhas. E foi isso que fiz. Por isso, nesse caso... Que até tive a mostrar a gameplays de Fortnite. E não pôs isso. Pôs alcunhas. E por esta razão, também decidiram... Voltando ao trabalho... De mostrar a capa. Agora, falando um bocadinho na história do Hino de Portugal. Que é o que está escrito no título. A portuguesa... Também conhecido como Hino Nacional de Portugal. Que é o que temos hoje. É um dos... Símbolos nacionais de Portugal. E nasceu com o propósito de ser uma canção... Que... Que faz... Que servia de reação para o ultimato britânico. Quero que vendia que... Que Portugal vinha largar as terras Angola e Moçambique... Em África. No sul da África. Que é o que está aqui escrito. E foi composta em 1890. Com a letra de Enrique Lopes de Mendonça. Que é esse senhor que está... Ao lado direito. E a música que pertence a este senhor. Que parece mais jovem que este. O Alfredo Caio. E foi utilizado desse símbolo... Quer dizer... Desce cedo... Como um símbolo patriótico... Mas também republicano. Que é o que tem vindo a transformar-se Portugal. Depois de 1910. Para vos poupar um bocadinho de tempo... Este slide e este... São as partes que são as mais cantadas. E depois... O que vem seguir a... Este verso. É o que aparece na net. Que canta quem quiser. Mas foi mostrado por completo... Para responder como reação... Ao ultimato em inglês. Este slide aqui... Apresenta... O link do hino de Portugal. Que é o completo. Que é o que te vou mostrar um bocadinho. Não todo. Mas só um bocadinho. E aqui tem o link. Que depois... Irem passar nos comentários. Para vocês clicarem. Ou copiarem. E colarem. Para depois ouvirem. Mas aviso já que... Que o que vão ouvir vai ser uma ópera. Do hino de Portugal. Para quem gostar de ópera. E quiser ouvir. E fazer umas análises. Para verem o que... O que há de errado com o hino. Para poderem ver... O que há de errado. Neste hino. Embora não... Provavelmente não notem nada. Não notem algumas diferenças. Por já estarem habituados a ouvirem assim. E depois... O que vem seguir. É um karaoke. Quer dizer... Aparece o coro. Mas isso é... É o que irá ajudar-vos a cantar. E também a letra. Que... Que é o que irá ajudar-vos a cantar a música do hino. Para imigrantes. Que quiserem aprender o hino. De coro. Para vocês... Não vos resultará... Nada difícil. Já que vocês devem saber o hino. E é só. Mas também há mesmo... Passo o link. E vocês... Tocam ou... Ou copiam e colam. E ouvem. E fazem as vossas análises. Eu irei fazendo aqui as minhas. Para analisarem melhor vocês. Ora bem. Os que já tinham visto este programa no Animax ou no Bigs. Os que já tinham visto também no Fox Comedy. Ou vejo ainda. Devem saber do que estou a falar. Mas quem nunca tinha ouvido falar-me neste programa. Ou talvez nem se lembrem dele. Por já levar um tempo sem ver. Eu percebo. Para além de ser... Esta imagem aqui. Eu posso explicar. Para além de ser esta imagem que vocês estão a ouvirem em baixo do... Do... Do tipo... Destas frases. Todas. O Jin-chan. Que eu gosto de chamar assim. E foi assim como... Como tinha conhecido. Eu ouvi falar. É um desenho animado japonês. Escrito e ilustrado por... Yoshito Utsui. E a série. Conta com o cotidiano. De um menino de 5 anos. Chamado Shin-ozu Kenora. Que é também conhecido como Shin-chan. E a sua família. Vizinhos. Professores e amigos. E também agora. Anda mais divertido ainda. E mais atrativo. Com a adição do casal. Yoshiri. Imichi. A professora Ageo. E a irmã do Shin-chan. A Himawari. A sua história que passa-se em Kazukabe. Na província de Saitama. No Japão. Mas quiserem saber mais sobre... Sobre o que se passa na vida do Shin-chan. Os que tiverem a Nozomeu. E não tiverem a Fox Comedy. Que onde passa agora o Shin-chan. Infelizmente vão ter de pagar. Os que tiverem a Nozomeu. Ou Vodafone. Não precisam fazer nada. Felizmente. E a sua publicação. Iniciou-se em 1990. Voltando agora ao trabalho. Na revista semanal japonesa. Chamada Manga Action. Publicado pela Futabasa. Não sei se disse bem. E continuo vivo até hoje. Já agora. E agora para poupar-vos um bocadinho de tempo. No meu canal. Fiz anteriormente. Anteriormente. Um vídeo encantado. O que vocês veem nestes versos todos. Embora seja uma coisa pequena. Era o que queria que... Que fosse mudado como hino de Portugal. E era a principal fonte do receio. Porque não sei o que iria acontecer depois. Mas pronto. É isso. Cantei isto tudo. Só não se ouviu a música. Mas o resto. Cantei. E foi um sucesso. No sentido que gostaram. Porque em visualizações. Teve pouca coisa. Só não vou poder comentar nada. Porque já tive os comentários para proteger o meu canal. Mas o resto. Foi um sucesso. Tem tudo isto no meu canal. Para vocês verem. Quiserem dar uma olhadinha. Quando acabar este vídeo. Podem ver. Tal como vos tinha dito. A seguir a três slides. Que eu tenho para mostrar. Decidi fazer uma... Uma letra. Inspirando-me na música do Xinxan. É dizer. Canta-se igual. Mas... Mas mesmo assim. A letra será diferente. Inspirando-me nela. Para não fazer parecer que é plágio. Que para quem não sabe. É uma cópia descarada. Ou uma cópia simplesmente. De alguma cena. Que ponham para aí. E que não dê crédito à pessoa que criou originalmente. E também como vos tinha dito. Decidi fazer essa modificação. Quer dizer. Porque queria melhorar. Queria fazer melhoras a este país. Começando pelo hino de Portugal. E se decidir fazer o mesmo. Porque gostava de fazer uma melhora. Da mesma. De maneira. A que ficasse bem como música. Para suceder o hino atual de Portugal. E para isso. Decidi pôr. Esta mesma. Original do Xinxan. Como músicas. Para fazer o novo hino de Portugal. E o dito. Vale lembrar. Que não é preciso o hino ser violento. Para tocar na pátria do povo. Ou seja. Pode tocar a mesma. Mas não precisa ser violento. Pelo que uma destas músicas. Poderia servir. Perfeitamente como música. Para o novo hino de Portugal. Bem. Espero que estejam prontos. Porque vou cantar a. A nova letra da música do Xinxan. Se não virem. A música de fundo. Se não virem a grande coisa. Ou quase nada. Ou praticamente nada. Não culpem a mim. Culpem a Youtube. E aquelas empresas. Que não querem ver. Os conteúdos deles. Em trabalhos que. Que queria fazer. Em que tenha de pôr. Alguns dos conteúdos. Dessas empresas. E bem. Vamos a isso. Mesmo que eu tente. Não é fácil. O teu coração proteger. Tens energias. Tens energias. Muito esperto. E eu já sei como quem eu estou. Somos de um país todo especial. Onde toda a gente é feliz. E eu que te conheço muito bem. Não tenho tanto estresse como uma perdiz. Sinto-me bem. Mas muito bem. E estou cheio de ilusão. Voa, voa um pouco mais. E não pares nunca de sonhar. Voa, voa um pouco mais. E não deixes de sonhar. Bem. Não esperem nada de mim. Acerca da música. Mas pronto. Quase não se ouvi em nada. Aliás, deixei escapar uma coisa sem querer. Aê. Em vez de não pares. E não deixes de sonhar. Mas pronto. Não faz mal. Vamos continuar. Bem. O dito. Aqui tem o link do site da Petição Pública. Onde podem pôr competição. Que reformule o Inúcio de Portugal. Com das músicas do Xinxan. Uma dessas músicas serve. Embora não. Sei que não vai adiantar de muito. Porque para poder haver uma mudança de Inúcio. Teria de se mudar o regime. Desse país. Coisa que não vai acontecer. E que esperemos que não aconteça. Senão. Não sei o que seria desta democracia. Mas se mais pessoas fizerem isso. Embora não dêem nada. Faremos a diferença. Tentaremos fazer a diferença. Juntem-se a esta causa. E. E façam. Uma dessas músicas do Xinxan. O novo hino de Portugal. Que suceda o hino atual de Portugal. E é só. Vou também passar o link deste. Da petição pública. Do site da petição pública. Nos comentários. Para poderem chegar lá. Também pesquisando no Google. Petição pública. Irá aparecer o site. Mas para quem não conseguir pesquisar. Deixo-vos o link nos comentários. Para copiarem, colar ou clicarem. O que vocês quiserem. E até aqui vai acabando o vídeo. E aqui o vídeo de hoje. O que vai ser também. O vídeo surpresa. Mas não vou acabar sem antes. Pedir-vos que deixem. Este like neste vídeo. Que comentem o que acharam. E o que vocês quiserem. Deixo que não seja mal. Comentários de hate nem nada. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E clicar no sininho das notificações. Para não perderem nada. E ficarem tanto o que se passa no meu canal. E não se esqueçam de partilhar este vídeo. Para que mais pessoas possam ver este vídeo. E possam informar sobre o novo Inho de Portugal. Sobre o que podem. Ou sobre mais coisas que. Que podem. Ou pedirem para. Para. Para verem que. Para. Bem. Para verem o que podem fazer. Bem. Para mostrarem o que podem fazer. Para melhorar este país. E partilhem e vejam bem. Atentamente porque. Porque este vídeo vai estar disponível por tempo limitado. Quando passar este tempo. Irei bloquear este vídeo. E é só. Um grande abraço. E fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.